O Havaí entra em campo mais uma vez em busca do retorno ao G4 da competição e antes da partida o capitão do Leão da Ilha falou e declarou aposentadoria. Cleiton Ramos. O Meia Marquinhos que voltou a treinar nesta semana fica à disposição do técnico Geninho para o jogo contra o Sampaio Correia, neste sábado no estádio da Ressacada. Ele também falou sobre vários assuntos. A ausência no último clássico garantiu que se aposenta no final do ano e também sobre as especulações que rondaram a sua ausência no confronto diante do Figueira. Principalmente sobre os medicamentos que ele teria tomado com risco de cair no exame de doping. Às vezes tomei um remédio que poderia cair no doping, por isso que eu também dei uma segurada, mas depois a gente foi ver, não era por causa do remédio, o remédio não daria naquilo, era no exame de doping. E mesmo que se desse, vou te falar, se eu tivesse bom para jogar, eu iria. Botava a minha carreira em risco para poder ajudar a equipe. Para variar, é claro que teve polêmica, principalmente ao falar do rival Figueira. E ele deu um recado. Mas se for tirar um lado positivo disso, o último clássico que eu joguei eu venci. Polêmico como sempre, né? Por falar em polêmico, amanhã no Clube da Bola vamos ter o quadro Resenha 147. E essa pessoa também é bastante polêmica. Olha só o nosso convidado. Eu quero que as pessoas me ouçam, me odeiem ou me amem. Eu te amo, Pratis. Ah, então tá. O Ronaldinho Gaúcho, a meu juízo, e há muito tempo, eu o chamei de peladeiro de pátio de colégio. Ciscador. Quer me convidar para algum lugar, não é possível. Vai estar imperdível. Luiz Carlos Prats, amanhã no Clube da Bola, no Resenha 147.